Ele se arruma pra sair E liga pros amigos, quer se divertir Usa o perfume que tava guardado a tempo Toma as rédeas da situação Pra manter a falsa pose de durão Já saiu na intenção de amanhecer bebendo E ela ao contrário vai ficar em casa Pede pra melhor amiga ir pra lá Rever um filme antigo, tomar um café e conversar Quer dormir mais cedo mesmo estando triste Pretendendo acordar cedo e caminhar Mas quando amor tá em jogo tudo pode mudar Ele resolveu mudar a rota e sem medo Foi pra casa dela implorar o seu perdão Com um buquê de flores que comprou pelo caminho E chorou de joelhos no chão Muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo Num gesto nobre ela também se ajoelhou Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento Foram pra dentro e fizeram amor Foi mais uma história que o perdão salvou Toma as rédeas da situação Pra manter a falsa pose de durão Já saiu na intenção de amanhecer bebendo Ela ao contrário vai ficar em casa Pede pra melhor amiga ir pra lá Dever um filme antigo, tomar um café e conversar Quer dormir mais cedo mesmo estando triste Pretendendo acordar cedo e caminhar Mas quando amor tá em jogo tudo pode mudar Ele resolveu mudar a rota e sem medo Foi pra casa dela implorar o seu perdão Com um buquê de flores que comprou pelo caminho E chorou de joelhos no chão Muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo Num gesto nobre ela também se ajoelhou Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento Foram pra dentro e fizeram amor Foi mais uma história que o perdão Ele resolveu mudar a rota e sem medo Foi pra casa dela implorar o seu perdão Com um buquê de flores que comprou pelo caminho E chorou de joelhos no chão Muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo Num gesto nobre ela também se ajoelhou Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento Foram pra dentro e fizeram amor E foi mais uma história que o perdão salvou Foi mais uma história que o perdão salvou O perdão sempre ganha